Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forte e bem-vindo a mais um vídeo, meio de tudo, feliz natal! Muito obrigado a todos que acompanham esse canal por todo esse tempo, ou começou a acompanhar hoje, ou começou a acompanhar esse ano. Obrigado a todo mundo! E estamos aqui com Vampire Survivals, esse jogo aqui foi um jogo surpreendente desse ano, né? Vamos ver o que teremos que fazer. Sobrevou a 15 minutos com a Babiona, evoluiu o Manto da Miragem, Temos que sobreviver e evoluir o Manto da Miragem, não. Vambora, vamos com ela, vamos no mapa, e agora vai, velho, agora a gente vai fazer uma build... Vida extra? O que mais tem? Tem Clock Lancey... Vou pegar para atrair. Água bem. Caraca, ficou só coisa ruim. Meu Deus, velho, cadê a arma normal, velho? Eu peguei a Água Benta porque o bagulho eu vou ali com o Orbe, né? Boa! A Warby estava no chão, né? Mas tudo bem. Ah, agora tem que ir, velho, não tem como. Começamos com tudo aqui, velho. Eu ainda não sei se... Alguém comentou ou me explicou como funciona ela no último vídeo? Eu não sei, velho. Como funciona esse... O YouTube, por que ela está tão merda? Ela é estranha, velho. Porque ela tem essa recarga fixa, né? Sei lá. Ela não funciona bem com uma quantidade alta de armas. Pode até funcionar, mas não funciona com armas de cooldown pequeno. Funciona melhor com armas de alto cooldown. Projéteis são rápidos, não são legais com ela, como diz a passiva. Ela ignora o cooldown. Tá. Ah, ela não funciona. Então, cada vez que ela se move... Tá. Ai, meu Deus. Então, a Bíblia foi uma boa pegada, né? Porque a Bíblia fica sempre girando, né? Inclusive, ó. Ela começa a... Então, cada vez que ela se move, ela ativa alguma coisa, né? É por isso que depois, no fim do jogo, eu nunca vejo a armadela ativando. O que mais é bom, tipo, de... Que fica meio que ativo passivamente, tipo a Bíblia? Tá. Entendi, entendi. Bom, acho que a Bíblia, a armadela e a Alga Benta, acho que por enquanto estamos bem. Vou continuar upando a Bíblia. Continuar upando a armadela também. Então, talvez seja melhor, por enquanto, a gente não pegar nenhuma arma, né? Vamos tentar pegar o Marte Catalizador. Aliás, né? Muito obrigado por me estar assistindo. Não esquece aí de deixar o... O like. Like, comentário e compartilhar o vídeo. Nossa, ajuda demais, demais, demais o canal, velho. Então, os pentagrams até que seria bom, né? Vou continuar um pano a armadela. Tem vídeo aí todo dia, meio de meia e sete e meia. Temos live. Mesmo aí nesse fim de ano, vai ter live aí todo dia. Então, cola lá na live. Twitch.tv barra força x10. E tudo que eu jogo em live, eu posto lá no Force Lives, que é o meu segundo canal, então. Dá uma olhada lá também. Vamos pegar o Orb Ima, por mais que eu não queria upar ele, né? Agora. Dura um segundo a mais. Qual arma são... Ai, sai, morcego. Bola de mim, mano. Bíblia 5. Cadê o boss, mano? Mano, já tá sete, né? Mas tá muito cedo, né? Mas vou pegar já, porque tá muito cedo. Faltou mais de catalisador, né? Faltou me curar também. Só tô pegando as coisas de muito longe, né? Tem que tomar cuidado. Bom, o manto dela tá nível 8 já. Só que tá cedo, né? Meu Deus. Nossa, eu não passei de nível? Que isso, velho? Foi XP pra caramba. Eu não passei de nível. Focando nas plantinhas. Então eu teria que pegar coisas que não tem muito cooldown, né? Tipo, sei lá, alho? Sei lá, o que que eu pego? Bom, vou... Água benta. Mas o catalisador ia ser incrível, né? Ele não tá no chão, né? Não, não tá. Vou continuar pegando água benta, pô. Vou focar nessas plantinhas. Cinco minutos. Meu Deus. Ah, era muito bicho, velho. Absolutamente do nada. Veio um exército inteiro. Com água benta tá nível máximo também. Meu Deus, velho. Do nada a gente tava indo mal bem. E do nada tem 700 milhões de bichos. Errou. Errou, mano. Do nada. Absolutamente do nada. Do nada. A gente tava benzaço. Que isso, velho. Muito do nada, mano. Dos milhões de frangos que tinha. Ah, velho. Do nada, mano. A gente tava muito bem. Por quê? Por quê? Cadê um... Meu Deus, velho. Ah, obrigado. Bíblia 7. Caraca, bicho maldito, velho. Agora veio muito frango só porque eu tava cheio já, né? Alho. Eu acho que o Alho funciona independente, né? Então talvez seja bom. Tô tentando pensar em coisas que não meio que... Não muda muito o cooldown. Não sei, velho. Ai. Bicho do mágico catalisador, mano. Cara, esses bichos são malditos, né? Os bichos não morrem, mano. Achei. Aí vai durar mais a Bíblia. Vai durar mais a Água Benta. Morri. Meu Deus. Errou. Errou. Dá licença. Quebra, mano. Ô, meu Cristo. Meu Deus. Baú, 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 baú. Ai, evoluiu a Bíblia, mano. Não! Cara, não tem como, velho. Ela é muito ruim, velho. Ela é muito ruim. O que eu posso fazer se ela é horrível? Eu já sei. Mano, ela é inútil. O que eu posso fazer? Ai, eu mudei a DP do meu mouse até. Uma arma. Pronto. Só vai ter a arma dela. Só vai ter a arma dela. Pronto. O que eu posso fazer? Ela é inútil, velho. Não tem como fazer se ela é inútil. Vou pegar de reviver. Pronto. Só vai ter a arma dela. Pronto. Vai ser a única arma que ela vai ter. Vai ser a dela. Eu não sei porque eu peguei esse mágico catalisador. Pra acho que o bagulho dela fica mais na tela. É. O que a gente precisa? Só vai ter a arma dela. Pronto. Nem sei se muda o duplicator. Mas pega. Não dá nada, né? Ela é muito ruim, velho. Eu sou horrível com ela. E talvez a segunda opção. Mas nossa, velho. Não dá pra pegar nada com ela ficar ruim. Tudo com ela ficar ruim, mano. Finafre. 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 Peguei a arma dela Sentiu que eu apertei o botão errado sem querer Acho que o dupliqueto funciona né, parece que está criando mais clones aqui O primeiro é que esse boss não está morrendo não Licença, 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 vai dando uma licença para mim Opa, me curei Estou colocando a arma dela Vamos ver se agora vai Eu só botei a arma dela Nossa, olha o tanto de clone que a gente está botando Quero ver dar algum problema com isso Quero ver, mano O que mais eu posso pegar de passiva, hein? Não sei se ressuscitar mais Eu vou upar o espinafre Vou matar essa fantasminha Morreu O final final deu 4 Cara, tem muita XP É com o bagulho mesmo Que o... ai É, tá Que o parma dela É isso, ó Estamos criando um monte de clone Quero ver alguém conseguir chegar perto Tem que ficar andando, né? Que ele ia poder ficar parado O que é que eu quero, mano? Prenderlabro vai aumentar também Dos bagulhos? Eu não sei Por enquanto vou upar o espinafre Vai dar 5 minutos Vai vir aquela wave Muito difícil Vamos ver Vamos ver Caraca, mesmo assim não dá Caraca, mesmo assim não dá Cara, candelabro Deve aumentar o tamanho dos coisos que eu crio Deve aumentar Deve aumentar Deve aumentar Deve aumentar Eu preciso me curar, velho Poxa, por que você tinha parado de atacar? Eu tô andando sem parar Ataca, minha filha Eu tô andando Cara, ferrou, velho Como é que a gente ganha disso aqui? Meu irmão tá cansada já, velho Fica girando Ah, que eu não vou por nunca Eu não sei se eu aumentar a área da explosão Se eu aumento o tamanho dos bichinhos que eu crio Eu não sei, velho Se nem se faz efeito direito Mas eu tô pegando Eu vou pegar o baú Eu vou pegar o baú Cara, tá funcionando incrivelmente bem Por enquanto Vamos ver Marola 4 Vira o boss Já foi Não dropou nada Dropou só uma gema vermelha, provavelmente Quantidade mais um Cara, essa é a build dela, né Realmente é a arma dela E mais nada, né Agora a gente vai começar A upar mais e mais e mais A build dela Poder mais um Essa é a build dela, mano Esse pad vai ficar tão AP Tão AP, tão AP Poder mais um por cento Eu nem vou pôr no aleatório Acho que eu vou ficar Vai escolhendo sempre Poder mais um E ainda nem evoluí a arma dela Nem sei como que é a evolução Poder mais um Nem sei como que é Evoluímos Projeta esse movimento E confunda inimigos Ah Nossa, velho Meu Deus Que da hora Ela é aquela árvore invertida, né A gente tem que se mover Poder mais um Nossa, mano Que quebrado, velho Nossa, velho Tomei dano Tomei dano Tomei dano Alerta, alerta Velocidade 5% Imagino que seja a velocidade deles, né Porque não tava aparecendo velocidade antes Ou isso do baú Nem fazer animação Quando é só dinheiro É muito bom 10 minutos, velho Será que é possível A gente sobreviver 30 minutos Só assim O cara quer saber Olha aí pra mim Deixa ele escolher Que vai ser mais rápido Caraca, velho Olha que maluquice, velho Bom, se tem área ali É porque deve fazer diferença, né Ou é a área da explosão Não sei exatamente Mas se tem área Deve fazer diferença Esse fantasminha é perdido Aqui do meu lado E o jogo só gosta de área Aparentemente O jogo não gosta de mais nada Além de área O jogo adora área Caraca, eu pego de muito longe, velho A área Sem nada Tem nada Que eu queira Congelar os inimigos Gera explosões É mais fácil Encontrar o Orologions Que é o reloginho ali, né Área Oferecimento Amparo e survivals Caraca, velho Para de pegar a área, mano Meu Deus Chega Cara, ele só pega a área E aleatório é esse Que só pega uma coisa só Área Cara, é muito satisfatório pegar Ah, finalmente poder Pegar essa XP De tão longe Sai Gosta em mim não, louco Bodeira Estou gostando Cara, a gente vai ter que ficar Meia hora aqui, velho Dançando No meio Nossa, vou ficar com o dedo doendo Mano Que isso, mano Nossa, eu estou nível 52 Já, velho Meu Deus Área Cara, a armadélia é muito boa Mas Será que a armadélia é tão boa assim Quanto o personagem? Acho que não, né Porque não vai lançar tanto clone assim Poder Ai Tá Mais um reloginho Ah, toda vez que eu pego o relógio explode tudo, né Nossa, que quebrado, mano Deu 56, mano Bom, já tá dando mais de 110 de dano cada um, velho As plantas não morrem, não? Opa, morre Dá bastante XP, inclusive Deu duas duas É o geminha vermelha Qual que era o meu record? Foi uns 20 É quando Uns 22 minutos 23, né Quando começam a aparecer aqueles bichos difíceis, né Pouca XP Não tô gostando Morre, fantasminha Dinheiro 15 minutos, hein Estamos vivasso ainda Nossa, como eu queria que ela fosse um personagem parado Velocidade Cara, a gente tá muito forte, velho Os bichos O problema é depois dos 20, né Depois dos 20 complica bastante Ai Agora faz sentido porque esse personagem tem pouca vida, né Por causa desses clones dela Poder 16 minutos, velho Caraca Será que ela vai ganhar o mapa? Por isso que eu acho que eu mais critiquei Tem que continuar evoluindo, velho Velocidade Uh, peguei um reloginho Ou uma cruz mesmo Não, peguei a cruz mesmo, eu acho Ai, minha mão tá cansada já, velho Já consigo beber uma água aqui com Com uma mão só Com uma mão só Quantidade mais um Cara, nem sei se estava dando mais diferença Porque a gente taca tantos Nossa, é nos 17 minutos É nos 17 minutos que esse bicho aparece Mas a gente cumpriu de 15 minutos com ela, né E de evoluir a arma dela Pegamos mais conquista Cara, não sei se a gente vai conseguir não, viu Velocidade Não sei se a gente vai conseguir não, viu Tá Tá Meu Deus, agora é o teste real, mano Agora é o teste real Meu Deus Nível 64, tamo 65 Meu Deus do céu, velho Meu braço tá coçando Mano, o jogo adora área, velho A área deve estar do mapa todo já Porque o tanto de área que já veio Estão sobrevivendo, velho Estamos sobrevivendo Não sei até quando Já passou dos 20 minutos Ainda estão sobrevivendo Velocidade Mais velocidade Amentei um pouquinho aqui pra pegar mais XP Agora ferrou Agora ferrou Agora é o teste de verdade Agora é o teste de verdade, mano Poder Boa Agora é o verdadeiro teste, mano Então, cara Estamos sobrevivendo, velho A gente tem que upar Vamos continuar upando, mano Mais área Continua upando, continua upando Já mudou o bicho de novo Nossa, eles estão chegando mais perto Área Troquei de mão Porque minha mão tá cansada já Tem um baú de arcana ali, mano Tentar me dirigir até ele Ai, eu bastei no vendedor sem querer Projeto e as armas de estado Tentando se congelar Interrompe o ganho de XP Joias de experiência viram projetos explosivos Todos os baú de tesouro contêm pelo menos 3 itens Toda vez que eu me curar Tempo uma aroca Eu não sei Troca? Ai, eu não sei o que eu fiz Eu peguei algo que eu nem queria Tá, mas tudo bem Eu não acho que vai mudar muita coisa Duração mais 100% É que eles explodem, né Então não sei se a duração muda algo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, tô tomando dano Peguei os dois baú Peguei os dois baú Dane-se Meu Deus do céu, velho Olha isso É, acho que não vai dar, mano É muito bicho Evolui Passa de nível Passa de nível Passa de nível Passa de nível Pega um poder Pega um poder Podia ter escolhido, né Nossa, mas ia ser muito nível, mano Pô, ia demorar demais, velho Área Meu Deus Meu Deus, tem um boss vindo louco aqui Em cima de mim Passa de nível Cadê minha XP Pô, esses bichos já estão alopando tudo XP vermelha, mano Poder Boa Poder é muito bom Não sei o que isso significa Calma, a gente tem vida, não tem? Eu peguei O que é isso? Caraca Que boss maluco, velho Caraca Ai Pô, ela não cria clone pro lado do boss, velho O que eu posso fazer? Ela não quer matar o boss Errou Nossa, velho Que isso, esse boss Cara Cara, o boss não morre Vocês viram isso? Vocês viram o... Mano Vocês viram o tanto de dano que eu dei no boss? Cara, eu dei muito dano nesse boss, mano Cara, o boss não morre O boss tem muita vida, velho O boss não morre, mano Eu dei muito dano nesse boss, velho Caraca, velho É o recorde 26 minutos, 46 minutos Nossa, esse boss não morre Cara, eu dei muito dano nele Bom Sobrevivemos com ela, né? 15 minutos Olha, desbloqueou ele A música sumiu Ah, deixa eu Calma Tá Notificação, mas pensei que fosse algo oportuno Mas não é A gente tem Selar Permite banir um item das escolhas Ou subir de nível Ou um coletável Muito caro, né? Caraca, quanto mais eu pego Mais caro fica É... O que a gente tem aqui? Ó Área Aumenta A intervalos fixos Temporalmente Bom, mas é isso Bloqueamos mais o personagem Quantas conquistas faltam? Faltam 5, mano 6 Não sei contar Faltam 6, velho Sobreviva Derrote mil inimigos Em uma só partida Hum 6 mil capa Cadê o bestiário? Como é que é o nome do bicho? Ah, não tá em ordem alfabética? Capa Primeiro das conquistas Deu tá aquele boss Como que isso aqui não tá em ordem alfabética? Pelo amor de Deus Saúde pra mim Talvez esse texto Mais tá traduzido, né? Tem outro mapa? Cara, não tem capa aqui, mano Não tem, mano Não tem capa Não sei onde fica Não sei onde fica Digam aí Onde que fica esse inimigo? Onde que aí? Onde fica esse inimigo? Não vi até agora Calma Megalomania Hyper Continuar trazendo Mais vídeos De uma parte de survival Tem a playlist aí Que tem muito, muito vídeo De uma parte de survival Pra você maratonar E ver desde o começo Nossa evolução E evolução do jogo E é nóis Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau